Oi gente, tudo bem? Eu vou tentar hoje o KiteSurf, é uma aula que vou fazer e esse timbodelito aqui está muito apertado. Como diz, essas pernas e essa bunda são made in Brazil, não é made in Europa. Estou animada gente, vai ser diferente. Professor Christian. E você está nesse mundo do KiteSurf há quanto tempo? Em 2001, comecei no Brasil. Ah, você começou no Brasil. Mas era na época, não era tudo assim, do jeito que está hoje. Era uma vela para matar. Ele morou na Suíça, que nada deu a Suíça. A gente sempre está dentro e chega do quadro para a terra. Por que? No caso que a gente pega o controle, o uso como dentro, o envolve e sai. Isso é uma coisa principal, não foi? Para dirigir para o meu irmão. A gente pega o Kite do jeito que está aqui. A gente põe a espalda vela lenta, você pode fazer isso. Coloca. E o Kite está aqui. Se está aqui, o Kite é 12 horas. É a posição que a gente usa. Se for Cite está aqui. Cadê a frente que a gente faz o Kite? Deixe o Kite. E desconecta aqui. Pegar e conecta a frente. Pode soltar. Logo pega este negócio e deixa esse. E esse dedinho faz o que você está segurando? Isso faz bem. Vê se está segurando. E esse daqui é assim. Vou pegar? Vai. 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 Vai.